O Vasco da Gama? Sim. Pra eu benzer? Sim. Esse time não sobe de jeito nenhum. É, Chicó, foi difícil convencer o padre João, mas ele foi benzer São Januário pra ver se o Vasco sai desse imprensado da febre do rato. Jogou água benta no campo todo, Chicó. E deu certo, não foi, João? Deu, e muito. A reza foi tão arretada que chegou lá em Santa Catarina e o Vasco ganhou do Brusque fora de casa com esse golaço de nenê. Eita, que esse homem tem a cara do Vasco mesmo. É, agora se o Vasco precisar de uma reza dessa pra ganhar todos os jogos pra conseguir o acesso, o coitado do padre vai ter que morar em São Januário. Ei, Laiá.